Reta final em A Fazenda 15. Hoje vai ter duas eliminações antes da grande final que vai ser na quinta-feira. Pois é, gente, as enquetes já estão bombando nas redes sociais. Aqui é o site Votalhada, que faz o cálculo, a soma de todos os sites, YouTube, tudo, todas as enquetes, ele faz a soma. E aqui temos um pouco mais de meio milhão de votos, o que eu acho muito pouco, né? Ainda mais para uma final que é bastante emocionante, mas vale lembrar que ninguém aí é forte para tentar tirar o prêmio da Jaqueline. Aqui a preferência do público, obviamente, está com Jaqueline com 45% dos votos. Em segundo está André com 27% e em terceiro está Márcia com 17%. WL vai ser o último cria salvo aí para a final com 6%. E os dois eliminados vai ser Lili e Tomzão, né? Ambos com 1, 2%. Pois é, gente, mas tudo pode mudar durante a programação ao vivo, que é a hora que todo mundo vota bastante e acaba dividindo bastante voto. Deixe no comentário a sua opinião, quem que você quer que saia hoje. Deixe no comentário o like e se inscreve no canal. Tchau, tchau. Tchau.